Olá Bombardeiros, hoje dia 30 de março de 2020, resolvi fazer um vídeo de jogadas, mas, não será um vídeo como o dos melhores momentos, será um vídeo de meu treinamento, um treino que costumo fazer quando não estou jogando na arena, no público, no privado, nos eventos, a manos vocês já entenderam. Antes de começar, saibam que esse treinamento qualquer jogador pode fazer para melhorar suas habilidades no Bomber Frings, é também o vídeo do meu treinamento foi muito longo, com uma duração de mais de meia hora, é se gostarem do vídeo deixe seu like ai para me deixar feliz, valeu. Agora vamos para o vídeo. E aí Oh, yeah, you're a fake-ass motherfucker. 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 Se inscreva no canal. 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 Até a próxima.